Fala aí galera, estamos com mais um vídeo do canal de Forza Horizon 2 E hoje vamos dar continuidade ao nosso normal do campanha Mas como eu estou com uma proeza aqui, logo de início Vamos fazer ela com essa Lamborghini Gallardo A gente tem que passar por um radar a 161 km por hora Então vamos começar a nossa primeira proeza Logo de início no vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal E também ativa o sininho para receber todos os vídeos Você já pego fazendo 161 km na Gallardo Bonita Rápida Estável, bem estável Achei essa Lamborghini muito estável Olha uma placa ali mano Ah, mas eu não posso pegar senão eu perco a proeza Ó, aqui a gente vai mandar bala Mandar bala com essa Lamborghini mano Ah não velho Pera aí Como a proeza começa ali Não quero fazer feio né Ah não, porque tinha que vir um carro aqui mano Aí vamos conseguir Ah, de boa Eu pensava que a gente já tinha passado mano Volta de novo mano Tá difícil mano Carro lá na nossa cola mano Ah, de boa Primeira proeza aí concluída Nossa, nem tive tempo pra olhar o interior Mas é bem bem feito ali Escrita airbag Aí ó, ganha mais dinheiro Ó, 14 mil já 2 mil XP E quase fomos para o nível 2 Aí, agora a gente vai fazer uma corrida aí Do modo campanha né Aí já estão, casei 4 aí no esquema Centro 98 mano Tá, deixa eu marcar aqui no mapa Tá, vamos fazer essa aqui né Que tá mais perto Eu tinha passado por uma placa Aqui tem uma Que eu vi Ali ó Aqui ó mano Tem uma placa bem aqui ó Opa Nasceu errado Onde é que tem que subir aqui mano Não entendi isso aqui não hein Ah, mas é ali em cima Ah tá, já marcou Ah, já vi até Ó, mil Mil conto mano Tá, agora vou marcar na corrida ali né Pra não perder tempo Ah, agora que eu me lembrei que eu tô É só quero pegar aquela placa ali mano Que eu vi que ela dá desconto Então vamos pegar que ela tá bem aqui ó Aí vamos lá Ó o nome dos caras aí velho Ó o cara, tem um carrão mano Tá, vamos até a corrida lá Pra não perder tempo Quase Nossa, esse 4 não é muito pra drift não É, não é muito pra drift não Mas não custa tentar né Ah, tá lá ó Aí já vamos entrar aí E vamos entrar na corrida Aí Estamos em Casteleto Ok Ok, vamos começar logo Brown O nome do cara é brown Nossa, quase que não pegue o checkpoint O cara aqui mano Quase me fechando aqui velho Cuida mano Estamos em quinto Os cara tão rápido Os cara tão rápido aqui velho Não baixa nos caras mano Que perde XP Ó o golfão aqui Até que eu tô Eu acho que se eu pegasse Aquele Camaro Aquele Torata Sobra Eu acho que eu ia sofrer nessas corridas aqui mano São três voltas Ó, já concluí uma volta Agora vamos na segunda É bem estável até essa BMW Sabe Espero também que vocês tenham gostado Gostando dessa série né Eu percebi que tem umas placas ali ó Que devem ser destrutíveis Ou passar Outra hora Passar depois ali Pra ver se Que acontece Se passa ali Ó Já tem placas aqui ó Tem umas bem aqui É Por aqui mais ou menos Aqui ó Galera ó Tem umas aqui ó É Não ganhou nada Acho que é só Do cenário mesmo Nossa Bem rápida BMW Passar na outra ali ó Dá pra ver Ah não é aqui É aqui ó Ai Perdi o ponto Droga De novo mano Ah não vou poder pegar aquelas placas não Deixa quieto Aí consegui agora Ah os caras estão bem longe Não tem um cara chegando aí É só eu falar né É mas provamos ali Quem viu Que essa BMW Pega mais de 200 Já é um começo já né É o cara já tá ali mano Tem que cuidar Porque a última volta Se eu vou viajar Já era Ah já estamos vendo Vendo a linha de chegada Já tá bom Ó vamos dar um drift aqui ó Aí mano Primeirão Vamos continuar 10 minutos de vídeo Eita 11 mil 10 mil E 200 XP Quase Ó já fomos quase para o nível 3 Dois eventos concluídos Não Galera eu acho que O próximo episódio Eu acho que eu vou daí zerar Essas duas corridas que faltam Por isso que eu vou fazer umas proezas Que eu fui vendo ali Tinha proezas para fazer Eu vou fazer essas proezas Para ver se ganhar ponto Porque ganha dinheiro mesmo assim né Então vamos lá Aqui ó Tem uma proeza aqui ó Lotus Tá vamos lá mesmo Estamos com quanto? 30 mil Tá louco? Um dinheiro bom hein Vamos até lá né Porque Eu quero terminar aquelas duas corridas No próximo vídeo Daí eu já termino logo E daí dá pra mim fazer O próximo episódio Só com as outras corridas Do próximo nível né Ali ó Ganha até dinheiro Por percorrer estradas né Isso é bom Vamos na primeira pessoa Aí Porque eu não fui muito nela né O cara aqui Tá gostando bastante Passando por uma placa Vamos olhar pelo retrovisor aqui Não dá pra ver as placas Pelo retrovisor Caraca Que sinistro Nossa São 100 placas Pra gente pegar Olha o tanto que a gente pegou Eita Eita Tô só batendo o carro Não é normal Vamos ver aqui Ó tem uma proeza ali embaixo também Ó Você já pega o fazendo tá Uma proeza ali embaixo ó Queria saber como é que Ah é ali na rua de baixo Vamos fazer essa proeza primeiro Depois a gente faz a outra Aí vamos fazer essa aí primeiro Que dá tempo Fazer umas duas proezas Depende do tamanho dela né Mas essa é fácil Mas essa é fácil Vamos lá Eles falaram pra fazer Pegar 113 né Mas vamos ver a velocidade do carro Pra ver se é rápido Devagar Mas é bonito Bonito Vai ser tranquilo É Não vai ser tranquilo Ó o interior Aí vamos correndo lá mano Só que isso só vale na Quando a gente passa pelo Ali ó Tá 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 um pouquinho longe Eita Mano Será que a gente consegue Não Conseguimos Conseguimos Por enquanto Por enquanto Tá fácil Aqui Essa proeza Ó Ah não Ah não Na terra não Velho A terra é muito ruim Mano Ah Eu não tô acreditando Galera É a mesma coisa Na demo Da P1 É muito ruim Na terra Eu achando que ia ser Super fácil Nossa Velho Ah não Mas ainda tá ali ó A zona de velocidade Ó Tá tranquilo Por enquanto Aí conseguimos Boa Conseguimos Não deu nem pra apreciar O carro direito né Vamos ver a recompensa Nossa 5 mil Caraca Tá bom XP 2 mil Conseguimos Para o terceiro nível Boa Mais 2.500 E aí mano Estamos subindo de nível É bom fazer essas proezas Porque além de ganhar dinheiro Ganha XP E sobe de nível Isso é bom Vamos fazer aquela Outra proeza ali Que tava ali embaixo Da gente encerra o vídeo Cadê a outra proeza aqui Peraí Ah são só duas Tá mas essa aqui eu já fiz Então de baixo Ah tá Essa aqui foi a da Galardo Ah então deixa quieto galera Eu quero ir ali ó No Horizon Só pra mim Ter uma noção De o que que eu posso fazer Com o carro Acho que eu vou comprar Uma roda Hum Ou será que eu deixo isso Pro próximo episódio Pra vocês ficarem Mais ansiosos Pra ver Como é que eu vou deixar o carro Né Hum O que que eu faço Hein O que que será que eu faço Vamos fazer um Eita mano Não bate tanto assim Aí vamos entrar no evento Garagem Ó tem oficina de pintura Aprimorar Vamos aprimorar Aqui ó Manual Vamos lá Vamos ver as rodas Que tem E as tunagens Né Eu não vou querer Tipo Eu só vou querer Fazer parte externa Tipo isso aqui ó Body kit Essas coisas sabe Acho que eu tô querendo Botar uma roda BBS Hum Não gostei Não gostei Ainda perto de velocidade Ali ó Hum Vou ver as rodas Ó De corrida Dez mil conto Vamos botar né A gente tem dinheiro Só não vou abusar Ó Vamos ver essas rodas Aqui Hum Tem bastante roda bonita Gostei disso aqui Essa aqui Eu já gostei Tá Aqui são rodas mais Pra carros antigos Sabe Ó Aqui são rodas cromadas Aí já começa a mudar A TS Hum É Carros antigos BBS ó Essa eu gostei Ah mano Tô muito em dúvida Nossa Essa aqui eu achei legal Essa aqui eu achei da hora Que isso é que eu boto Tô decidindo ainda aqui Galera Já tunei o carro aqui Deixei essa parte Pra lá na frente Pra vocês não verem Mas No próximo episódio Vocês vão descobrir Como é que o carro ficou Ficou muito da hora Não mudei muita coisa Mas ficou da hora Mesmo assim Então eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra receber o próximo vídeo E ainda tá focando Bem na roda Tá Então é isso galera Fui Tchau